Estamos já caminhando a praia, depois de um café maravilhoso. Vamos, amor, andando? Agora, gente, o sol aqui tá muito quente. Muito, 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 muito quente. E aproveitar, né? Aproveitar agora de manhã, pegar um bronze. Antes que o tempo muda, né? Porque ontem à noite deu uma garota. Deu uma garota bonzinha. Gente, os outros estão arrumando aqui as mesinhas, né? Mostra lá pra mim, moçinha, pra lá. Estão arrumando as mesinhas, que aqui é o quiosque novo que inaugurou. Inaugurou o quiosque novo. E foi a maior vendeção de coisas, ontem venderam bastante coisa aqui. Eu sempre tiro meu chinelo, né? Pra ir na areia. Mas hoje eu resolvi pisar na areia de chinelo tudo, né, amor? É. Ó, pessoal. Mostrar pra vocês aí como tá a praia. Já tem bastante gente pela manhã. São dez horas da manhã agora. E o sol das dez, né? Vocês sabem que é o sol mais forte, né? Que tem. Mas a gente passou bastante com o protetor. Tiramos a máscara ali, né? Na hora que começamos a filmar, já foi assim ali na calçadão. Porque a maioria aqui, gente, tá tudo usando máscara, viu? Nós se cuidando mesmo. Você vê bastante gente com máscara, com protetor solar. Ali onde eu inaugurou, que eu falei pra vocês, tinha álcool em gel. Bastante coisa. Ai, é tão gostoso, né, gente? O sol, né? O sol é vida, né? O mar é vida. Né, amor? É. Ó, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí o povo aqui já. A quantidade de gente. Tá vendo aí? Aquele prédio verde ali, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Eu creio que dá. Coloquei ele bem na frente. É onde nós estamos alocados lá. Tá vendo? A gente vai enxergar um pouquinho mais aqui. Próximo. Que eu quero mostrar pra vocês. Movimento. Agora tem quiosque, cadeira de praia. Eu preciso de uma cadeira de praia, viu? Mas é uma pena que a gente não mora aqui, né? Então, nem comprei nada. Agora o chapéu eu tenho que achar, gente. Hoje, pelo amor de Deus. O chapéu eu preciso achar porque o sol tá demais. Ó, estamos aproximando do mar. Bom, dá uma viradinha aqui só e a gente... Já vai despedir de vocês? Ó, vou até ali. Mais próximo do mar. Pra pegar um pedacinho pra vocês. Aqui nós estamos até aqui. Vamos até lá. Ó, gente. Tem bastante gente aí. Ó, um tático. A gente vai ficar aqui. Tudo bem organizado. Uma cadeira distante da outra. A cada um metro, dois metros. A gente vai ficar sem chapéu aqui lá. De jeito nenhum. Porque o sol tá demais. Demais. E a gente vai se aproximando do mar. O sol, a voz, a gente vai sumindo, né? Porque o sol, o vento, o barulho do mar. Aí vocês quase não escutam a gente, né? Ó, pessoal. O barulho do mar aí, ó. E agora a gente vai curtir um pouquinho aqui. Até o próximo vídeo, tá? Uma ótima terça pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.